Dizem-nos que o polinómio P de X tem 4 zeros distintos. Qual dos seguintes pode ser o gráfico de P de X? Ora bem, se o polinómio tem 4 zeros distintos, então quer dizer que o gráfico vai interceptar aqui o eixo do X, ou também se pode chamar o eixo das abscissas, vai interceptar este teixo 4 vezes. Então, reparem aqui, por exemplo, neste caso, ele intercepta o gráfico, intercepta aqui, intercepta aqui e intercepta aqui o eixo dos X. O que quer dizer que este gráfico aqui, se corresponder ao gráfico de um polinómio, será um polinómio que tem só 3 zeros distintos. Então, nós vamos eliminar aqui esta opção. Depois aqui, o gráfico intercepta 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui o eixo das abscissas, o que quer dizer que se corresponder a um polinómio, corresponde a um polinómio com 5 zeros distintos. Portanto, esta aqui também não é a nossa solução. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, cá está, 4 interseções com o eixo dos X. Quer dizer que este aqui pode ser o nosso gráfico, pode ser o gráfico deste polinómio. Aqui temos 1, 2, pelo menos parece que há 2 interseções, ou seja, esta aqui também não é a opção correta. Esta aqui parece ser a opção correta. Este gráfico pode perfeitamente ser o gráfico de P de X. Um gráfico tem 4 zeros distintos. Um zero de um polinómio é um valor de X para o qual P de X é igual a zero. Ou, graficamente, é um ponto onde o gráfico intercepta aqui o eixo dos X, ou o eixo das abscissas.